Bom dia, amores. Eu tô de casaco, gente, porque lá na faculdade faz muito, muito frio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Chegamos agora na faculdade. Estamos correndo aqui. E vamos entrar lá. A gente vai tirar foto pro Instagram da Courtney agora. E eu vou colocar o Instagram dela aqui embaixo, que aí vocês podem ir lá e ver a foto que eu vou tirar agora. E eu vou colocar o Instagram dela aqui embaixo, que aí vocês podem ir lá e ver a foto. E eu vou colocar o Instagram dela aqui embaixo. E aí E aí Oh, show you our gift card. Show your gift card. I don't want to miss you, babe. And I don't want to miss a baby. Come on, it's freaking cool. I don't want to be by yourself. To the right, to the right, to the right, to the left, 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 take it back now, y'all. That could be our place. Right foot, let's down. Left foot, let's down. That's good. Gente, a Korten está vloggando e a gente veio aqui no Panera Bread. E olha essas máquinas, gente, que legal. A gente vai pedir aqui e paga aqui mesmo e só pega ali. É super legal. E aqui, eu vou filmar a Korten fazendo. Você aperta, escolhe como você vai pagar. Aí você espera, aí você escolhe o primeiro que que você quer. O que eu quero? Eu vou fazer o PICTU, eu gosto do PICTU. Eu gosto desse. Aí você escolhe. Você passa o cartão aqui e paga. O que você ganhou? Eu ganhei maco e cheiro, um baguette e... Deixa eu ver o tipo de salada que é. Um salada de salada de kale? Um salada de kale? É bom? Eu não sei, eu pensei que era um salada de kale. Eu peguei macarrão com queijo e... Esse é um grande... Grilled cheese. É, é um grito. Sim. A... Rayane... É... É... A... Melhor... Amiga... Amiga... Do... Universo. Como foi a última vez? Universo. Universo. Raiane é a melhor pessoa do universo. A melhor amiga do universo. A melhor amiga do universo. A melhor amiga do universo. Assim como o DG. Você me fazia dizer isso. Um... 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 Um...